Música Visitamos a fazenda Sobradinho de Leonerso Edson Lavagnoli, em Ioaque, Mato Grosso do Sul, juntamente com uma das equipes da Casa Veterinária de Gerson Vargas, representante Matsuda, na cidade de Jardim e região. Conferimos de perto a existência de uma pecuária sustentável, onde o homem, animal e natureza convivem em perfeita harmonia. O cabataz, Edival Vicente da Silva, conta um pouco da história da fazenda, que trabalha com a engorda de bovinos a pasto. Ela era uma propriedade que não tinha pasto, estava suja, aí ele resolveu reformar ela e comprar esse pasto aí, que é o MG5, pasto Matsuda, e está correspondendo com o sal que nós estamos dando, esse mineral dos seis. E aí é o que vocês estão vendo aí, o tipo dos pastos, a altura do pasto, e está correspondendo a boiada aí, no peso que ela está hoje. Edival fala também do excelente resultado que vem obtendo na produção de carne. Ele ressalta que para chegar a essa produtividade, tanto na época das águas quanto na época da seca, conta com um ótimo aliado, além, é claro, da pastagem. Hoje ela está nesse peso aí, ela vai dar uma média de 20 arrobas, apartadinha, ela vai dar isso aí hoje. O pasto, esse pasto aqui, ele é um pasto bom, mas o suplemento também é um suplemento muito bom, que é o que a gente vem ponhando no coxa e ela come bem, entendeu? O capataz, com toda simplicidade e simpatia, deixa bem claro por que seu patrão e ele são fiéis aos produtos Matsuda. Ele tem isso aí, é por causa que esse sal correspondeu bem para nós, na época que nós mais precisávamos dele, entendeu? Então, aí ele pegou essa confiança do sal, né, Matsuda, então por isso que ele não está trabalhando com ele, né? Sabendo disso, tudo é feito pensando na natureza. A parte de cabeceira de água, isso aí é deixa, né, que isso aí é de lei, né? E a beira do rio, né, que é parte de reserva, né, que tem que deixar, né? Isso aí nós já cerquemos para o gado não descer na água para não fazer erosão, que já foi pedido isso aí, né? Então, nós temos tudo bem feitinho, cercado, a beira de rio, cuidado mesmo, né? Cuidado, né? Estamos aqui num dos principais rios do Mato Grosso do Sul, o Rio Miranda. Para vocês terem uma ideia, do lado de lá está o município de Bonito, o lado de cá está Nioaque. E o Rio Miranda, ele vai desembocar lá no Rio Paraguai, um dos principais rios do nosso Brasil. Um outro motivo também muito importante, que aqui se faz a pecuária sustentável, é que a 100 metros aqui do Rio Miranda está a sede da Fazenda Sobradinho. Vimos nesta propriedade o empenho e o respeito do homem para manter a natureza em equilíbrio, fazendo valer a tão comentada pecuária sustentável, onde todo mundo ganha.